Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Marcos, sou motorista em aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo, galerinha. Hoje eu vou dar algumas dicas aí, falar pra vocês um pouco de como eu faço, entendeu? Como é meu dia a dia aí, de repente não sei se vai ajudar alguém ou não. Então, eu faço assim, trabalho os melhores horários pra mim, é das 5 da manhã até as 9 e meia, depois dá uma caída e depois do almoço eu volto de novo. Então no meu caso eu trabalho das 5 às 3 e meia, que pra mim é um horário bom, que é o horário de pico da manhã e quando começa o horário de pico da tarde, eu sei que aqui o trânsito ferve, é o horário de eu estar indo embora, porque esse horário eu já estou com o dia praticamente ganho, entendeu? E às vezes mesmo que eu não faça ali, não bata a meta, eu fico próximo e eu vou embora, uma vez ou outra só eu estico, eu prefiro ir embora. Então você tem que ter disciplina, disciplina que eu falo é o que? É seguir o horário, todo dia 5 da manhã é 5 da manhã, não é 5 hoje e 9 horas amanhã, ou 8 horas, não, é 5 todos os dias. Por quê? Com isso você vem, você tem o conhecimento, conhecimento que eu falo é conhecer a sua cidade, conhecer a sua região, você saber onde tem trânsito, o horário de melhores demanda, entendeu? Então isso você tem que ter no aplicativo, não adianta você pegar um carro e um celular e sair achando que não, não é assim que funciona, entendeu? Então você tem que ter disciplina. Os melhores dias são sexta, sábado, domingo e segunda, são aqueles dias que dá para você fazer ali um pouquinho acima da sua meta. Se sua meta é 300, nesse dia é 350 para mais, entendeu? Porque são dias muito, muito fora da média. Os outros dias ali você corre atrás e consegue manter a sua média diária, entendeu? As promoções da Uber, eu marquei algumas coisas aqui, as promoções da Uber, de repente se a Uber te manda 80 corridas, 70 corridas para fazer, é sempre bom fazer corridas dentro de bairros. Mas assim, dentro do bairro, mas não adianta você pegar uma corrida aqui, fazer 40 corridas e 150 reais. Não, aí não compensou se eu ficar dentro dos bairros, era melhor ter pego o tiro longo. Então dentro do bairro que eu falo é o seguinte, você fazer 25 corridas a 300 reais, aí sim. Ah, mas como? Aproveitar o dinâmico, pegar aquelas corridas, por exemplo, daqui no ABC de Santo André lá para o final de São Bernardo, você entendeu? Você sabe que você não vai pegar trânsito, isso é um corrido a tiro longo. Então é isso, é rodar dentro dos bairros, aproveitar. Outra coisa que eu ia falar a respeito de como dividir os ganhos. Por exemplo, se você faz 300 reais no dia, você entendeu? Você tira 200, divide pelas suas contas, tudinho ali, casa, aluguel do carro, prestação, seguro, plano de saúde, divide. Vai te sobrar 100, esse 100 você tira 50 e deixa guardado. Esse 50 você vai deixar guardado, esquece 50, guardado. Precisou de 50, manutenção do carro. Não precisa ser 50 por dia, mas nem que seja ali 10 reais por dia, 50 por semana, entendeu? Porque se acontecer um imprevisto, pelo menos você vai ter ali 300 reais ali no final do mês para você, de repente, parar, fazer uma manutenção no carro, porque a gente está sujeito a imprevistos e isso acontece. Então tem que separar. E esses 50 reais você vai guardando para você. Se por ventura você precisar para mexer no carro, aí sim você já tem ali 50 reais a mais, mas esquece. Fez 300, 50 já está ali, esquece. 250 ali para você dividir para as contas e para o gasto na manutenção do carro. Pelo menos é assim que eu faço, né? Outra coisa que eu marquei aqui, ah, é o meu carro, eu não tenho kit a gás, por quê? Eu faço de 9 a 12 no álcool, né? Rodando aqui dentro da cidade, para mim está maravilhoso. O carro é um Etios 1.5, então esse é muito econômico, muito. Eu vou mostrar para vocês aí, entendeu? A média ali de quanto eu faço, então para mim está ótimo. Eu geralmente, antes do valor do álcool subir, eu abastecia de 40 a 50 reais por dia. Hoje subiu um pouco mais, abastecia de 50 a 60, fica nessa média. Porque o álcool está muito caro, entendeu? Subiu e subiu muito, por demais. Então por isso que eu falo que você tem que economizar. Não adianta você ficar gastando 80 reais de álcool e você pega uma corrida, de repente, de uma corrida, por exemplo, a Pinheiros, que você acha que o aplicativo te mostra uma hora. Mas essa corrida vai te dar uma hora e vinte para chegar lá. Chegar lá não vai pegar nada, só um pescocinho aqui e ali. De repente você volta, só ali você perdeu 3 horas nessa viagem e o dinheiro que você ganhou vai ter que abastecer. Então tome cuidado para não ficar no prejuízo. Eu sempre penso assim, quando eu quero essas corridas longas para mim, eu não penso só na ida, eu penso na volta. Será que vai ter alguém? Por exemplo, se eu pegar uma corrida daqui para Barueri, eu vou conseguir alguém voltando? Provavelmente não, para o ABC não. Então se você foi para Barueri, você vai ter que colocar o quê? Sentido aeroporto, né? Ou sentido ali, Vila Mariana, Brooklyn, Vila Olímpia, Pinheiros, Paulista. Porque a chance de sair alguém dali, dessas áreas nobres, de repente, para trabalhar, é muito grande. Agora não adianta eu colocar para Santo André, porque se eu conseguir um passageiro para cá vai ser muita sorte. Então aí tem que saber usar o aplicativo ao seu favor, entendeu? Então tome muito cuidado com essas corridas longas. Então assim, os melhores dias, sexta, sábado, domingo e segunda. Os melhores horários, eu rodo das 5 às 3 e meia da tarde. Para mim são os melhores horários. Promoção. Promoção, eu tento ficar sempre dentro da cidade, dentro do bairro. Economizar, já falei para vocês. Para economizar, pega ali os 300, 350. Eu estou falando 300 que é uma média, mas de repente você faz mais, entendeu? Ou menos, não sei. Mas pega ali esses 300, tira 200 para suas prestações, que você tem ali, entendeu? Suas contas. 50, você deixa guardado e 50 na manutenção do carro. Nem que seja de 10 reais por dia. Mas você precisa ter tudo marcado e saber dividir, porque senão você quebra. Você quebra rapidamente. Eu conheço várias pessoas que tirou o carro aí e devolveu porque quebrou. Então, tem que fazer isso. Agora no final do ano, aproveite o máximo essas promoções, dinâmico, entendeu? Mas sem se matar e com cuidado. Não adianta sair parecendo um louco na rua. Ai, estou em casa aqui agora, dinâmico aqui. 2.0. Aí você pega e sai correndo, entendeu? É aquilo que eu já falei em vídeos anteriores. Vai acabar pegando gente de má índole na rua, porque você vai estar cego. Você vai estar cego. Você está vendo só o dinâmico na sua frente. E de repente, numa dessas, você é assaltado e vem perder a vida. Então, toma muito cuidado. Vai com calma. Entendeu? Continue filtrando. É igual eu falo. Você tem que filtrar uma mensagem. Eu filtro aqui uma mensagem que me manda. Eu presto bem atenção na mensagem. Se eu estou desconfiado, ligo. Ligo ali para ver quem está do outro lado da linha ali. Entendeu? Sentir ali o tom de voz. Ver se é um homem, se é uma mulher. Se bate com quem chamou. Então, toma muito cuidado. Então, filtro uma mensagem. Um telefonema. Quando eu estou chegando, eu sempre reparo. Entendeu? Ali se a pessoa está nervosa, se está calma, se não está. Entendeu? Então, assim. O jeito que eu abordo as pessoas é o meu jeito. Que as pessoas gostam aqui e tal. É o meu jeito. Mas, assim. Se você puder chegar. Esperar a pessoa falar o nome dela. Entendeu? Para depois você se apresentar. Isso é o primordial. Entendeu? Isso é o essencial. É o jeito correto. Eu chego assim. Porque eu vejo que as pessoas ficam mais à vontade. Entendeu? É a maneira de eu me apresentar para a pessoa. Mas, se você puder chegar e esperar ela se apresentar. Isso é o correto. Bacana? E, assim. Eu vou falando aos pouquinhos. Para o vídeo não ficar muito longo. Porque, senão, vai estender muito o vídeo. Até muitas pessoas que nem assistem o vídeo até o fim. Mas, é isso, galerinha. Isso aí é o pouquinho do meu dia. Diário. Como que eu faço. Não sei se dá para você tirar algum proveito ou não. Mas, espero que sim. E, ao longo da semana, eu venho falando um pouquinho mais a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe aquele like para fortalecer o canal. Fique com Deus. Um bom trabalho a todos. E, até o próximo vídeo, galerinha. Fui. 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 Obrigado.